Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre o show da WWE, nesse caso é o show do Monday Night Raw. Então, sem mais delongas, você deixa seu like e se você não gostar de alguma coisa que eu falo aí, você tira o like, mas deixa o like pra você não esquecer logo no começo do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa falar sobre esse show do Raw que foi aberto com a campeã feminina, a Honda Raw, a campeã feminina do Raw ali. Apareceu pra comentar sobre o anúncio que foi feito aí nessa última segunda-feira de que, pela primeira vez, teremos um evento feminino principal na Wrestlemania. E aí então foi confirmado isso que já era especulado que seria de fato esse combate, né? O combate triplo da Honda, Charlotte e Becky Lynch. E ela foi e disse que isso foi anunciado e o que ela tinha pra dizer é de nada, né? Dando a entender que, tipo assim, ah, foi graças a mim. Em certo ponto, a gente pode dizer que ela tem razão, porque, convenhamos, a presença da Honda na WWE fez sim com que o evento principal feminino na Wrestlemania, que eu acho que inevitavelmente uma hora ou outra ia acontecer, isso foi mais rápido do que eu esperava. Tipo, sei lá, alguém poderia imaginar que isso aconteceria na Wrestlemania 40? Tipo, sendo bem otimista, realmente. Tanto que quando em 2015, 2016, quando já tinha acontecido a Revolução das Divas e falava-se muito de ter um evento principal na Wrestlemania, a própria Bailey, eu acho, comentou esse 2017. Pô, pouco tempo atrás, dois anos atrás, falando que, ah, eu sonho com um evento principal feminino na Wrestlemania. Tipo, o pessoal dava risada, o pessoal, ah, tá de brincadeira, calma lá. Então, bem, vai, calma, menos, não vai ser meu evento e tal. E, pô, de repente as coisas mudaram completamente. De repente a gente olha e fala, realmente, esse tem que ser o evento principal. De repente os fãs, de modo geral, né, claro, tem uns que discordam, a gente já vai comentar sobre isso, mas, de repente, o combate favorito pra eles na Wrestlemania é esse, sabe? Sem precisar forçar, digamos assim, sabe? Sem precisar estar desde, sei lá, janeiro, falando, vamos ter o primeiro combate feminino, porque isso vai fazer história, porque as mulheres merecem, porque elas lutaram por isso, porque elas foram humilhadas no passado. E sem aquele discurso, igual, por exemplo, teve no Paper View Evolution, no ano passado, né? Aí vem o Superstar, o AJ Styles, minha filhinha, eu tenho uma filhinha. E quando eu vi esse anúncio, eu fiquei feliz, porque um dia ela vai poder lutar, sabendo que agora nós temos, não, não, não precisou disso, sabe? Simplesmente elas foram feudando, lutando ali, brigando, rivalizando, promando, ao ponto de faltando duas semanas acontecer o anúncio. Então, mérito, mérito total aí, não teve nenhum tipo de forçação, igual alguns podem acusar de, ah, estão querendo forçar as mulheres. Não, não estão querendo forçar, cara, não tem, não estão. Desculpa, mas não estão, dessa vez não estão. Eu até acho que forçaram muito lá a questão do Evolution, que foi só um negócio ali pra eles poderem voltar na Arábia Saudita. E aí ficaram falando de uma forma como se, nossa, parecia que não ia ter um Paper View Evolution, parecia que ia ser a criação da divisão feminina, os discursos que eles estavam fazendo lá no passado, né? Foi exageradamente exagerado. Tipo, elas já lutavam em Paper Views normais, já. A diferença é que aquela vez ia ser exclusivo. Mas agora, na questão desse meio-event, foi totalmente mérito. Eu não tenho que dizer que tenha sido forçado ali, não. Foi realmente ali merecido. esse ponto da Ronda ter chegado, deu uma adiantada. Aí ela ia, falava uma coisinha, voltava, falava uma coisinha, voltava. E disse que ia ter lá uma espécie de combate lá, de tempo, né? Que você tem um minuto e vinte e cinco segundos pra derrotar a adversária ali. Aí veio o esquadrão da Hub Riot, veio a Charlotte e veio a Becky Lynch. A Becky Lynch ainda tinha comentado ali umas coisas, não cheguei a prestar atenção na hora, tive que sair do quarto rapidamente. A Charlotte voltou e também trouxe bons argumentos. Que, na verdade, a Charlotte, em qualquer momento, ela dá bons argumentos porque ela tem moral, né? Digamos que, mesmo ela toando como o Rio, ela tem moral. As coisas que ela fala, geralmente, é verdade. Ela foi e disse que o evento principal feminino não tá lá por causa dos últimos seis meses da Becky. E, de certa forma... Ah, vão dizer que eu tô falando isso porque eu não gosto da Becky Lynch. Mas relaxa, inclusive vou até fazer um vídeo sobre a ascensão da Becky Lynch. Não sei que dia que sai, se sai domingo, se sai sábado. Eu vou fazer um vídeo que é muito interessante como ela cresceu. Mas, de fato, não é por causa dos últimos seis meses de Becky Lynch que vão estar no evento principal. Eu acho que é o de menos isso. O ponto é, Honda, a chegada da Honda ajudou. E o ponto é o que a Charlotte disse. O que eu fiz nesses últimos anos. Que, realmente, nos últimos anos, a Charlotte foi o nome ali da revolução feminina. Então, a gente sempre batia o olho na WrestleMania e pensava quando for ter o primeiro meio-event é certo que a Charlotte vai estar lá. Aí, com a chegada da Honda aí você tinha ali uma outra opção. Pô, pode ser Charlotte e Honda ou pode ser Charlotte e Honda em mais uma. Se fosse em 2016, seria a Sasha Banks. Se fosse em 2017, seria a Alexa Bliss. Se fosse em 2018, seria a Asuka. Como é em 2019, quem é a ascensão do momento é a Becky Lynch. Então, ela belisca essa vaga também. Então, meio que seria mais ou menos isso. Aí, teve lá o combate de minutos ali. A Honda conseguiu vencer ali dentro do tempo. Foi a vez da Charlotte. Então, a Charlotte foi lá lutar dentro do tempo também. Não conseguiu vencer. Até fez ali o figurei ali na Hubby Hart. A Hubby Hart conseguiu resistir. E aí, então... Depois foi a vez da Becky Lynch. A Becky Lynch conseguiu também vencer ali faltando cerca de 7 segundos, 8 segundos. Não lembro. Aí, as três seriam vitoriosas. Então, ali para se promoverem... Aliás, só duas vitoriosas de Charlotte não para se promoverem para a WrestleMania. Semana que vem, inclusive, está anunciado que as três vão estar lutando em um combate de equipes contra o esquadrão da Hubby Hart. E, inclusive, elas não podem trair o time. Porque se trair o time, vão estar fora da WrestleMania. Então, isso vai ser bem interessante. Bom, sobre as três estarem lá. Eu já falei. Eu acho que é merecido. Eu tinha dúvidas se seria o evento principal. Porque, um... No começo, quando era só Becky contra a Honda, eu fiquei na dúvida. Porque eu não sei se é certo ainda que vai ser. Quando entrou a Charlotte nessa, aí eu já tinha certeza que era 90% de chance. Minha dúvida é porque... Tipo, se fosse acontecer um evento principal feminino na WrestleMania, eles iam anunciar antes. Iam, tipo, colocar o slogan. O primeiro evento feminino da história da WrestleMania. Sabe? Iriam anunciar antes, com antecedência. E não deixar para no dia do pay-per-view a gente descobrir se iria ser ou não. Igual estava aparecendo que ia acontecer igual nos últimos WrestleMania. Ia aparecer lá o Rollins e o Lesnar e o feminino e no dia a gente ia saber. Sabe? Aí a minha dúvida era essa. Pô, se eles não estão anunciando antes, é estranho. Só que, faltando duas semanas, eles anunciaram. Então, por conta disso, faz sentido agora. E vamos para o evento principal. Teve a galera que não gostou. Claro, teve a galera que achou que... Não, é empolgante. Que vai dormir mais cedo e tal. Olha, a divisão feminina... Não vamos ser hipócritas aqui, né? E dizer, nossa, que legal, que conquista. Porque todo mundo já passou, ou pelo menos a maioria já passou por aquela fase que não gostava de divisão feminina. Que falava que era hora do lanche, que ia no banheiro. Era realmente chato em vários momentos. Era divertido, né? A maioria das vezes, o negócio era dar risada só, porque era muito, assim, difícil de levar a sério. Só que com o tempo foi mudando isso, né? Não é mais um... Não chega a ser esse nível. Agora, eu entendo que muita gente fala isso, porque não tem nenhuma delas como favorita, sabe? Eu, por exemplo, sou um desses. Eu não tenho o Beck como favorito, não tenho o Chartres, não tenho o Honda, sabe? Se alguma dessas vencer, eu não... Sei lá, não vibro, não comemoro, não empolgo. Se perder também, não choro, não fico tri, nem nada, sabe? Só que, pra mim, é diferente, porque nos últimos eventos, os principais eram a mesma coisa. Eu não sou fã do Roman Reigns e nem dos adversários que ele enfrentava. Lá, o Lesnar, o Undertaker, que apesar de eu gostar, apesar de eu ser fã, eu achava que iria perder pra se aposentar. O Triple Edge também até gosto, mas eu sabia que ia perder já, então, tipo, indiferente. Na própria WrestleMania 31 também lá, se não fosse o Seth Rollins com o Cashin, aí teve aquela Rock contra a Cena também, não gostava de nenhum dos dois. Então, sabe, as WrestleMania vem sempre sendo uma questão de... No evento principal, sempre vai ser uma questão de ante, sabe? Ah, eu sou anti The Rock, então vou torcer pro Cena. Ah, eu sou anti Roma, então vou torcer pro Lesnar. Ah, eu sou anti Lesnar, então vou torcer pro Roma. Ah, eu sou anti Roma, então vou torcer pro Taker. Ah, eu sou anti Triple Edge. Sabe, sempre sendo o ante, nunca sendo o cara que você quer. Então, pra mim não muda isso, né? Pra mim, eu vou assistir esse evento principal, vou querer que seja um bom combate. Ainda acho que é sim possível que tenha uma interferência das amigas da Honda nessa luta, que não tem desqualificação por ser combate triplo, elas já são uma stable NXT, juntando o fato da Sasha Banks e da Bayley já serem já uma dupla e campeã, poderia vir essa stable, ajudar a Honda, e depois ir buscar o título de duplas, alguma delas ali, e ganharem. E aí nisso, teria ali as Four House Roman da WWE, inimigas em comum. A Sasha e a Bayley teria ali as inimigas ali da stable da Honda, né? Das amigas da Honda, por enquanto, que teriam pegado o título de duplas delas, provavelmente roubado. E teremos a Becky também com a raiva da Honda, de ter ali se mantido como campeão. E a Charlotte também. Então as quatro ali se uniriam para um bem maior, rumo a outra vez dos Summers, né? desse ano. Então é uma possibilidade, mas nada confirmado ainda. Resultado dessa luta, eu só vou apostar na última semana. Inclusive, só avisando, né? A questão da cor do cabelo lá, que eu falei que ia pintar e tal, vai ser essa semana, tá? Eu vou só ir no salão, no salão não, é barbearia, salão, eu acho aqui, eu sou madame, né? Vou ver aí como é que funciona lá para pintar o cabelo essa semana, se ele tem que estar grande, se ele tem que estar pequeno. E aí eu já gravo já até o fim desse mês, acaba o mês, segunda que vem, é isso? Domingo, né? Domingo agora já acaba, meu Deus. Até domingo então, eu gravo para vocês aí como ficou o meu cabelo antes e depois. Bom, aí, a gente teve lá na sequência um combate do Finn Balor ali, que ele ia ter que lutar contra o Lashley, e aí ele teria que vencer o Lashley para disputar o título intercoxista na Orsomania, e teria que ser um combate com o Randy Cap. Só que como o Leo Rush não podia ali ser liberado a lutar por graça da sua que ele levou do Braun Strowman na semana passada, o parceiro do Lashley seria ali o Jinder Mahal, né? Ia ter que enfrentar o Jinder Mahal. Impressionante, o Finn Balor só tem que enfrentar a Randy Cap também, eu estou com dó do coitado, né? Aí eu não sei o que aconteceu ali, eu estava desatento, eu sei que o Finn Balor, eu acho que finalizou ali o Mahal, e nisso saiu o vitorioso ali, conseguiu sua vaga, e aí o Lashley ficou com raiva dos marajinhas, deu uma soa nos marajinhas, deu um spear louco ali no Jinder Mahal, enfim, o Finn Balor vai disputar o título intercontinental na Orsomania. Se vai ser só ele contra o Lashley, não sei, eu queria que tivesse outros caras, mas eu acho que vai ser isso mesmo, porque falta só uma semana para a Orsomania ali, que eu quero dizer assim, falta só um show, então, só se anunciarem alguma coisa no último show, que seria até legal, mas pelo jeito vai ser o quê? Vai ser o rumor lá, o Finn Balor vai aparecer pintadinho, vai aparecer lá como o Demon King, vai dar uma soa no Bob Lashley e ganhar o título intercontinental, é isso. Igual ele fez, por exemplo, com o Corbin, ano passado, no Summers, apareceu, deu um squash e ganhou lá. Eu acho que é legal o Finn Balor aparecer assim na Orsomania, é diferente lá, com a pintura, mas é igual eu falei, cara. Eu posso dizer hoje o que eu digo do Finn Balor, porque eu esperei. Em 2015, eu falava, aquele Finn Balor é superestimado, 2016, falava, e eu fiquei quieto, não, espera, espera, não conheço direito, não vamos criticar o cara agora. Aí ele lesionou em 2016, depois daquela chegada, eu fiquei quieto também, porque, o cara lesionou, fazer o quê? Esperei em 2017, aí passou 2017, passou 2018, pô, já foi dois anos, o que o Finn Balor fez demais? Quando que ele fez uma promo legal? Quando que ele fez uma rivalidade legal? É muito genérico, é tipo, muito arroz e feijão demais. Aí eu falo, ah, só é legal quando ele tá como demon, mas o que ele faz também como demon, sabe? Ele só parece pintado, ponto, e vence, é invicto. É esse que eu, sabe, é isso que eu falo, eu não tenho utilidade, não tenho utilidade. pô, pra mim, vale muito mais investir no Ziggler, que tem praticamente a mesma idade que ele, acho que um aninho mais velho, que é muito mais completo, do que você, dá prioridade pro Balor, o que o Balor tem de tão especial assim? Não tem nada, é inferior a tudo ao Ziggler, em carisma, em promo, em ring, em ring eu não sei, viu, o Finn Balor, pelo menos em ring, ele me empolga, por exemplo, muito mais que o Nakamura, digamos assim, e eu não tô dizendo que ele é melhor, mas tô dizendo que ele me empolga bem mais, os combates dele e tal, as apresentações dele. Inclusive às vezes até cala bocas, né, em alguns combates. Como pode calar nesse, e tomara que caia em minha boca esse combate, mas, assim, ele, personagem em si, sei lá, esses caras que vêm do Japão aí, acho que só o AJ Styles mesmo que me convenceu, tem cara que realmente não é perfil da WWE, sabe, não é que é ruim, mas não é perfil, tanto que muita gente gosta, por quê? Porque gosta do perfil fora da WWE, e aí quando vem na WWE acha normal, mas, sei lá, sei lá, eu, 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 vamos ver se com punch esse ano, o Finn Balor entrega alguma coisa, porque, sei lá, cara, o Finn Balor, olha, eu vou te falar, eu esperei, viu, e quem acompanhou o canal sabe, eu esperei, pô, foram dois anos, dois anos esperando, mas não dá, o cara não entregou nada ainda, sabe, pô, tem hora que, não dá pra ficar passando pano pro cara, só porque eu tenho vários inscritos que gostam do Finn Balor, eu já falei, eu não faço média, eu não faço média, eu não falo coisas fáceis pra manter público, não, eu falo o que eu penso, é que eu sou um fã chato mesmo, e que continue assim, é, aí depois a gente teve lá, é um combate de duplas, mais uma vez, do Aleister Black e do Ricochet, contra o Revival, mais uma vez, né, pra variar, e aí então, eles venceram mais uma vez, pra variar, né, ou seja, já estão com todos os créditos possíveis, pra irem disputar esse título do Raw, na Wrestlemania, por enquanto nada confirmado, mas acho que tem que disputar, já deu a hora, já deles vencerem esses cinturões aí, é, vencerem não, disputarem, né, eu não sei se chegaram a vencer, mas seria legal, eu não sei o que te promoteram pra eles também ali, né, quando subiram eles pro main roster, eles falaram assim pra eles, ó, vai lá que a gente vai deixar vocês, como campeões rapidamente, tal, eu acho que seria legal, embora ficasse com dó do Revival ali, por terem se tornado campeões recentemente, recentemente, tal, há pouco tempo, mas é o Alistair Black e o Ricochet, né, colocar eles no main roster, como dupla, pra não vencer, aí eu acho que não, né, então coloca eles pra vencer, realiza um combate deles lá na Wrestlemania, dá um tempinho, né, que eu acho que dá uma baita luta, diga-se de passagem, aí, depois então a gente tem a entrada do Drew McIntyre, né, o gigante, a montanha Drew McIntyre, e aí ele começa a conversar lá, sobre o que ele fez com o Roman Reigns, lá algumas semanas atrás, e ele diz lá que, é, ele espera uma resposta do Roman, né, porque, ele desafiou o Roman pra um confronto na Wrestlemania, mas ele foi lá pra refazer, então ali, essa proposta, esse desafio pro Roman Reigns, só que ele diz ali pro Roman Reigns, não aceitar aquilo, né, porque, o Joe, que no caso é o nome do Roman na vida real, ele já teve que, passar uma situação difícil, recentemente, lá no negócio da leucemia, e os filhos dele, a mulher dele, a família dele, tiveram que assistir o pai ali, é, tendo que lutar contra a morte, por causa do câncer, né, então, se fosse o Roman, não aceitaria ali, esse confronto, porque o Roman teria que lutar mais uma vez ali, contra a morte, enfrentando ele, e, enfim, e aí então, o Roman Reigns aparece ali, e tal, novamente, entra ali no ringue, bem apoiado, dá uma encarada monstra ali no Drew, e fala pro Drew que, olha, o Roman aceita, mas o Joe, manda avisar, pra você nunca mais citar, a família dele, e ele foi pra cima ali, do Drew McIntyre, começou a dar uma sua no Drew McIntyre, ali, bater nele, bater nele fora do ringue, bater nele do ringue, encher ele de soco, de chute, até que, o Drew, faz um golpe baixo ali, no Roman Reigns, certo, Roman Reigns ali, pelas regiões baixas, e depois faz ali, um clamor kick, e sai então, por cima novamente, contra o Roman Reigns, né, é, ou seja, o Roman Reigns começou batendo, o Drew só reagiu, quem começa batendo, tem que sair por cima, você começou batendo, você terminou apanhando depois, a culpa não é do cara, não importa se ele usou uma cadeira, uma palada, um golpe baixo, não, você começou batendo, você pediu a confusão, irmão, então vale tudo, vale tudo, né, e aí então, o Drew inclusive, tinha comentado sobre o Embrose, né, que ele acabou com o Shield, acabou com o desafiante ao título, Universal Sack Rollins, acabou com o Embrose, e aí depois ele encontrou o Embrose no backstage, né, depois desse segmento, e o Embrose foi e falou que ele tava ainda lá, tava de pé, e por que que o Drew não sentava de novo naquela noite, né, num combate, last man stand, né, ou seja, o último homem de pé, aí o Drew vai e fala que, é, que, ele, podia ainda estar de pé naquele momento, mas certamente depois daquele combate ele não estaria, né, e aí então, meio que aceitando o desafio do Embrose, aquela história, né, o Embrose é um, não se enxerga, o cara já perdeu umas três vezes pro Drew, no mínimo, uns três, quatro vezes, até perdia a conta, aí ele acha que vai ganhar uma last man stand sem desqualificação, não vai, não vai, não vai, cara, meu Deus do céu, é, não aprende, não aprende, aí ele leva essas surras, apanha feio, termina derrotando, ele não entende por que, depois, aí aparece gente com dó, ai, tadinho, ai, coitado, ai, apoiou de novo, ah, mas foi corajoso, não, tem esse armazenamento, não, mas é que ele foi corajoso, não importa se o cara, ele ficar querendo enfrentar o Drew, um cara maior, mais forte que ele, que já vem isso várias vezes, não importa, o importante é que ele tenha, coragem, se perder dano, se levar uma só dano, o importante é ser com coragem, se for com coragem, tá bom, pô, tem coisa que não é coragem, tem coisa que é burrice, olha o Seth, aprende com o Seth Rollins, semana passada, que foi com uma cadeira, lá contra o Leser, contra o Drew, aprende, sabe, é isso, é isso, é isso, é isso, vai deixar as brincadeiras de lado, que eu entendo uma criança não gostar, quando eu fico falando essas coisas aqui, porque é, é legal brincar assim, mas, quando vem o Armanjão, o Armanjão, mas que arrogância, nossa, que que é isso, mas, o sucesso está, tipo, nada a ver com o sucesso, o seu nome, não, o sucesso está subindo para a cabeça, eu falo, o pior, quem, quem polui a IWC, não é as crianças, são os Marmanjos, aquela faixa etária de 14 a 18 anos ali, aqueles jovenzinhos que quer ser jovem de não, eles que poluem tudo, que, meu Deus do céu, né, aí, em relação a Drew contra a Roma, já era de se esperar que ia se confirmar esse combate, eu vou dizer para vocês, que eu estou muito empolgado, viu, para esse combate mesmo, quem não esteja valendo nada, mas é que, a ascensão que o Drew está tendo, mais o fato de ser o primeiro combate do Roma, após retorno, individual, vai ser interessante de ver, só que, tem duas maneiras de você fazer essa fonte dos dois, você pode ser time pequeno e time grande, né, eu acho que a WWE vai ser time pequeno, eu acho que ela vai fazer o arroz e feijão, colocar o Drew ali, para ser derrotado pelo Roma, e aí depois, para recompensar, sei lá, dar o título intercontinental para o Drew, o Drew derrotando, sei lá, o Valor, que teria pegado o título intercontinental, ele vai lá e ganha, ou vai para o SmackDown e ganha o título mundial do Kofi, ou ganha o título americano do Rey Mysterio, algo assim, vai recompensar lá, que perdeu para o Roman Reigns, ou ela poderia ser time grande, ela poderia fazer o Drew, ganhar do Roman Reigns, só que não ganhar exatamente limpo, faz o Roman Reigns passar mal no meio da luta, sabe, pô, ele estava meio que desacostumado, estava fora de combate faz um tempo, e aí no meio da luta, ele pode passar mal, o Drew aproveita e ganha dele, e causa esse choque, nisso, o Drew se credibiliza muito, no resto do ano, em algum momento, ele ganha o título universal, e aí, o Roman com o tempo vai evoluindo, vai voltando a ser o Roman preparado, volta a rivalizar com o Drew, dessa vez pelo título universal, e aí tenta recuperar aquele título que ele nunca perdeu, que é o título universal, e ganha do Drew, se vinga do Drew, conquistando o título universal dessa vez, sabe, eu acho que isso iria ajudar os dois, tanto o Roman Reigns nesse retorno dele, que seria mais uma forma mais cautelosa, como o próprio Drew também, eu acho que os dois sairiam ganhando, agora, se vai fazer isso, eu duvido muito, mas o combate de retorno do Roman, eu acho que é capaz mesmo, de ela fazer do jeito, arroz e feijão ali, e o Roman ganha, e pronto, e depois recompensa o Drew, com algum titulozinho ali, isso se for recompensar ele, mas é o que eu faria, não sei vocês, bom, aí, depois, no resto do show, a gente teve lá, um combate da Natalia, contra a Sasha Banks, a Betty Phoenix ali, acompanhando a Natalia, a Abelha acompanhando ali, a Sasha Banks, até então que, no meio da luta, aparece novamente a Tamina e a Nair Jax, para causar desqualificação, para dar uma surra em todas elas, só que a Betty Phoenix vem, e dá uma surra ali, na Nair Jax e na Tamina, de uma vez ali, sozinha mesmo, até levantou inclusive, a Nair Jax ali nos ombros, é forte pra caramba, essa Betty Phoenix, cara, é impressionante, e vão as três ali, lutando na WrestleMania, só que, eu não vi nada de Iconics confirmado, eu tô preocupado, as Iconics venceu na semana passada, no SmackDown, cadê a chance delas, eu quero elas nesse combate, elas merecem também, coloca umas quatro duplas ali, que eu acho que, fica legal, tem muita gente que não gostou muito, dessa introdução da Natalia, da Betty Phoenix, falando que é uma dupla sem graça, eu acho legal, cara, você introduzir duplas, do passado nisso, sabe, coloca atuais, que é a Nair Jax e Tamina, Sasha Banks e Bane, e Iconics, você coloca também, uma dupla ali, da velha guarda, não tem problema nenhum, na época delas não tinha isso, acho que faz parte, inclusive a Brie Bella e Nick Bella aposentaram, era uma dupla que poderia dar certo também, já Elvis, se bem que, pode voltar na aposentadoria também, mulheres geralmente fazem isso, eu acho que, por enquanto, das que estão aí nessa luta, Sasha Banks e Bane, eu acho que vão acabar retendo, até por conta, dessa minha teoria, de ter lá as amigas da roda, debutando em breve, acho que seria ali, a rivalidade que elas iam ter, com a Sasha e a Bane, bom, a gente teve lá também, no backstage, o Kurt Angle lá, falando que ia enfrentar o Samoa Joe, naquela noite, para ter um combate ali também, nessa turnê de despedida, o Corby foi lá zombar com ele, falar que o Kurt Angle queria ali, se desgastar todo, antes, sendo que já teve vida difícil com ele, na WrestleMania, ia acabar com o Kurt Angle na WrestleMania, e tal, enfim, se achando pra caramba ali, o barão Corby, aí depois a gente teve então, a entrada lá, da Alexa Bliss, né, a Alexa Bliss ali, que recebeu o Braun Strowman, e também ali, via satélite, os porta-vozes, né, da WrestleMania lá, os dois paspalhões lá, que eu não lembro o nome, nem vou ficar príncipe, que eu não lembro o nome desses caras chatos aí, e aí ela queria fazer as pazes ali com eles, e aí inclusive tinha comentado lá com o Braun Strowman, que o Braun Strowman já destruiu a ambulância, já destruiu o caminhão, já destruiu ali a arena do Raw, já destruiu aquele carro, o que que ele faria, então se visse aqueles caras na WrestleMania, e aí o Braun Strowman disse ali, que, é, ele, sempre, imagina, pensamentos, né, ele sempre, aliás, imagina pensamentos, eu não lembro o que ele disse direito, ele disse o seguinte, quando eu vi aquele carro, eu fiquei imaginando, a cara, que o, eu acho que é Colin, né, estava fazendo naquele momento, e eu não gostei nada daquilo, né, e aí eles apareceram via satélite lá, e começaram a se desculpar com o Braun Strowman, dizendo lá que, é, a intenção deles não era brigar, nem nada do tipo, só que aí, esse, o Branquelo começou a, a, a estragar tudo, né, primeiro ele colocou um boné lá, de um outro time de, não sei do que, é, e aí, começou a falar que o Braun Strowman precisava ter mais cautela, que o Braun Strowman tinha saído dos limites, que o Braun Strowman precisava ali, se acalmar um pouco, que ele tinha que ter mais controle de si, e que isso, e aquilo, e o Braun Strowman ficou com tanta raiva, que falou o seguinte, ó, quer saber, você vai entrar no combate Under the Giant, e não, não vou entrar, você vai entrar, porque se você não entrar, eu vou encontrar vocês na WrestleMania, e vou fazer alguma coisa, né, é, então, vocês tem duas opções, você pode entrar no, no Under the Giant, e lá você se esconder atrás dos outros superstars, e aí, então, ah, finalmente, toparam ali, e aí, o, o negro também acabou sendo colocado nessa luta, pagou o pato pelo outro, o Alex Rebis até, ficou na dúvida, se poderia fazer aquela luta ou não, o Braun Strowman até comemorou, ufa, ainda bem que não, porque aí ele ia pegar os caras, fora do ringue, aí, não, não, quer saber, quer saber, beleza, pode ser, a luta tá feita então, Under the Giant vai estar vocês lá, então, o Under the Giant vai estar lá, o Braun Strowman, e esses dois caras, e, ah, cara, assim, é chato, pro Braun Strowman ter que disputar algo tão pequeno, só que, se vai disputar algo pequeno, que seja pra vencer, tipo, das opções do Under the Giant, que por enquanto são só três no momento, mas a gente já espera, quem que vai dar no Under the Giant, é só lembrar de que ele não tem luta ainda pra WrestleMania, né, é, acho que o Braun Strowman, então, é o favorito a vencer dessa vez, espero que ele vença mesmo, espero que seja divertido, pelo menos, que deu pra ter risada um pouco, né, é, então, espero que ele seja o vencedor, se bem que tem gente dizendo aí, que tem rumores que o Kurt Hawks venceria, será? Será o Kurt Hawks? Seria legal também, um dos dois, né, o Braun Strowman ou o Kurt Hawks, mas ficaria triste até pelo Braun Strowman novamente, perdendo algo bem pequeno, né, tipo, é igual você vai disputar, sei lá, estadual, pô, estadual, um titulozinho mais ou menos, mas se você vai disputar, você tem que ganhar, é mais ou menos, é obrigação em ganhar, se não ganhar, é pouco demais, nem isso você vencer, né, então, vence, Braun Strowman, vence, né, bom, aí depois, o Baron Corbin foi lá, pra ter um combate, né, na hora, inclusive, era pra ter ido pros comerciais, mas lá, deu problema na Fox, aí deu pra ver o Baron Corbin dando risada ali, do público, dizendo que todo mundo tava reclamando nas redes sociais, mas ele foi o escolhido e tal, e foi lá então lutar contra o Apollo Crews, né, a, lutou contra o Apollo Crews ali, o Baron Corbin, ele, ganhou, do Apollo Crews, inclusive depois da luta voltou a atacar o Apollo Crews, ele que tinha perdido na semana passada, né, inclusive eu tava lembrando aqui, o Apollo Crews acho que foi o último cara que perdeu pro Kurt Hawks, em 2016, ele perdeu uma vez pro Kurt Hawks, eu lembro, com um rolamento, se não me engano, foi bem esquisito, né, o Kurt Hawks ter vencido, mas aconteceu, cara, eu lembro muito bem disso, ele já deu conta, já teve esse efeito, né, bom, Corbin venceu o Apollo se vingando na semana passada, digamos assim, é, ele não pode ir também como job de enfrentar o Kurt Angle, senão fica muito óbvio que ele venceria o Angle, então ele tem que vencer também pra causar aquela dúvida, tipo, putz, quem será que vai ganhar nessa WrestleMania, né, porque igual eu falei, o Kurt Angle, ele não precisa perder pra aposentar, ele já vai aposentar, é um combate de despedida, não um combate de carreira, então, é aquela história, há sim, uma possibilidade do Kurt Angle sair, ainda é vitorioso, no combate de despedida dele, mas eu não acredito, e, tudo bem, daqui a pouco a gente fala sobre o Kurt Angle, porque na sequência, tivemos a entrada do desafiante ao título universal, o arquiteto Seth Rollins, né, e aí então, Seth Rollins vai lá, e começa a comentar sobre essa caminhada que ele vem tendo aí, rumo ao título universal, ele disse que um grande objetivo que ele colocou, era ganhar aquele título, se tornar um campeão de verdade, um campeão que levava o título para os shows, que valorizava aquele cinturão, acontece que ele não sabia o quanto era importante para as pessoas também, porque, ao passar das semanas, ele foi vendo bastante gente pedindo, pedindo para que ele vencesse o Brock Lesnar, pedindo para que ele acabasse com a besta, né, então, ele disse antes, né, que ele iria tentar fazer o máximo, para conseguir derrotar o Lesnar, mas agora não é mais uma questão de ele tentar, é uma questão que ele tem que fazer, é uma obrigação, é algo que, realmente, ele colocaram para ele como responsabilidade, e aí disse então, que com o apoio do público, com, eles vão juntos, né, ele tem um exército atrás dele, indo para a Suplex City, e todos eles vão queimar tudo, tal, ali, tal, aquele discurso motivacional, ali, com o público junto com ele, e aí, vai então, o Paul Reymann, interrompe, vai falar, meu nome é Paul Reymann, e eu gostaria de, agradecer a você, por ter, é, me informado, que o combate, agora na WrestleMania, é um combate, o handicap, né, Brock Lesnar, contra você, e o universo WWE, né, mas olha, é ridículo, o que você está fazendo aqui, Seth Rollins, porque, você agora, percebe, que sua missão contra a Lesnar, é difícil, ao ponto de, estar clamando, para o público, ficar do seu lado, para o universo WWE, vir junto com você, nessa caminhada, você está pedindo, por orações, está pedindo, para que eles rezem, a você, né, mas eu vou te dizer, uma coisa, Seth Rollins, é, essas orações, que você está clamando, não, vão adiantar, porque no fim, da WrestleMania, você vai estar ali, eu esqueci, que ele falou, ele falou algo bem legal, no fim da prova, mas eu esqueci agora, eu sei que Seth Rollins, ficou com raiva lá, e começou a correr atrás, o porremo correu, caiu no chão lá, por favor, não me ataca, você vai vencer, eu disse que você vai vencer, não me ataca, eu sou o porta-voz, e aí, então, Seth Rollins, começando a risar, ele vai falar, para o porremo, olha, pô, eu não estou pedindo, orações, eu estou aqui, para realizá-las, né, e na WrestleMania, nós, vamos, queimar tudo, né, é, assim, o Remo, ele, deu uma bela debochada, no que Seth Rollins tinha dito, Seth Rollins até tinha uma carta, na manga, no final, e lançou essa, de que ele não está lá, pedindo orações, assim, para realizar elas, as orações, que o público está pedindo, ali, para ele tirar, o título da besta encarnada, realmente, é, e é isso, novamente, não tivemos a presença, do Brock Lesnar, só na última semana, ele vai aparecer de novo, ou seja, apareceu três vezes, na Field, uma vez, teve um confronto, com o Rollins, a outra vez, deu umas risadinhas, ali, do Rollins, e fugiu, atrapalhou ele, contra o Drew, e agora, só semana que vem mesmo, tipo, é isso, infelizmente, uma Field, que tinha potencial, foi estragada, né, foi estragada, é, nem se compara, com aquela que teve, em 2015, com o carro quebrado, com a autoridade, batendo, com a autoridade, apanhando, aquela, assim, foi uma Field divertida, mais essa aí, é, realmente, as ausências do Lerner, deão atrapalhar, assim, o Rollins e o Heimer, eles até tiveram promos, ali, legais, tal, fizeram o que podia, ali, e chega uma hora, que enjoa também, né, sem a presença do cara, não adianta nada, só ficar falando, infelizmente, é o que aconteceu, a, não tinha hype, realmente, para ser o evento principal, da Barstomânia, falava, assim, muito disso, mais pelos nomes, do que pelo que vinha sendo a rivalidade, realmente, nem se compara, com o que aconteceu lá, com as mulheres, então, muitos aí, que inclusive, estão falando que, ah, eu queria ver esse evento principal, ah, eu quero ver um dia, o Seth Rollins, evento principal, lutando, é, ele já teve o meio ambiente dele, com o Cashin, que não foi exatamente, o meio ambiente promovido, mas ele participou, ele ganhou, tipo, sabe, isso é legal, é muito melhor do que alguém que, por exemplo, já teve evento principal, mas perdeu, sabe, ele pelo menos, entrou, entrou de Cashin, mas saiu vitorioso, saiu com o título, né, é, então, eu quero ver o dele lutando também, desde o começo, contra alguém, sei lá, contra um AJ Styles, mas, esse, não deu, esse não deu, é, não sei se vai ser com o meio ambiente, não sei se vai ser, o combate de abertura, é, é que, na última WrestleMania, se não me engano, o combate com o meio ambiente, foi o, de duplas, né, do Braun Strowman lá, então, meio que, se você come o evento de WrestleMania, também não está tão, credibilizado assim, né, acho que, tanto faz, já que vai ser o meio ambiente, agora, qual for o momento, que vai ter esse combate, é, e, quanto ao resultado, por não ser o evento principal, é mais difícil acreditar, agora, que o Sato Kroles possa sair vitorioso, porque, será, será que, ele vai vencer mesmo o Lesnar, será que esse feito do Lesnar perdendo, vai acontecer, em algum momento, que não seja no meio ambiente, de que maneira, ele vai vencer o Brock Lesnar, é, meus amigos, está uma dúvida, está imprevisível, está imprevisível essa luta, que eu não estou empolgado, com a qualidade dela, vou ser bem sincero, a Fung não foi empolgante, o combate também, não estou esperando muita coisa, vamos ver se o resultado, não decepciona, né, porque convenhamos, gostando do Seth Rollins, não dá para o Lesnar, seguir como campeão universal, cara, ele pegou o título universal, na WrestleMania 33, ele, saiu como campeão, na WrestleMania 34, defendendo, ele está chegando, na WrestleMania 35, como campeão universal, só falta sair de novo, aí, pô, três WrestleMania seguidas, saindo como campeão universal, cara, aí, pô, aí é exagero, aí não tem como, o resto do ano, as ausências, está fazendo falta, tem qualidade, sim, no Brock Lesnar, eu queria até fazer um vídeo, do Brock Lesnar, dizendo que ele tem qualidades, tem muita gente que, às vezes, acha que, eu estou dizendo que o Brock Lesnar é horrível, e eu não estou falando que o Brock Lesnar é horrível, mas, quanto ao título universal, a era dele já era, chega, 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 né, bom, aí a gente teve lá o combate do Kurt Schengel, contra o Samoa Joe, os dois ali estão batalhando, momento de NA de novo, ali, um combate dos dois no Raw, um combate que foi fraco, digamos assim, foi bem lento ali, e tal, e quando o Samoa Joe está lá tentando fazer o Coquina Clutch, o Kurt Schengel reverteu um rolamento ali, e saiu vitorioso, o Samoa Joe pipocou de novo, né, como diria o Galvão lá, contra a Bélgica, né, quando o juiz não quis voar, pipocou, então o Kurt Schengel, vitorioso, quem diria, né, quem diria, o Kurt Schengel derrotando o Samoa Joe, em que universo estamos, é, é para reforçar que ele pode sim vencer o Peron Corby, né, acho que é só para reforçar isso, mas é impressionante como o Samoa Joe toma vacilos, ele vai enfrentar ainda o AJ Styles, e no Raw da semana que vem, ele vai enfrentar o Real Mistério, aí, está faltando um SmackDown antes da WrestleMania, que tem espaço ainda para enfrentar alguém, quem pode ser? Um que ele vivia dizendo que queria enfrentar, era o Daniel Bryan, cara, ele sempre disse, eu quero enfrentar o Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan, eu acho que pode ser o Daniel Bryan, esse último SmackDown aí, que ele enfrente realmente, tipo de despedida, seria legal, né, os dois sempre falam que queriam se enfrentar, porque aí depois eu só falo, mas é uma opção que ele tinha dito que ele ia enfrentar, acho que o Finn Balor falou uma vez que queria enfrentar também, enfim, já era, agora a opção é alguém do SmackDown, alguém do SmackDown que sobra, eu acho que é o Daniel Bryan, então vamos esperar para ver, uma turnê de despedida ainda do Kurt Angle, tem rumores de que o Corbin vai ser substituído pelo John Cena, eu não duvido desses rumores, porque inclusive a WWE postou uma referência em relação a isso recentemente lá, acho que não faria sentido o John Cena vir atacar o Corbin, lutar no lugar do Corbin, porque o Kurt Angle que escolheu o Corbin, não foi o Corbin que pegou a vaga para ele, então tipo, ele estaria, ele estaria, como que eu posso dizer, barrando uma decisão do Kurt Angle, então ele estaria agindo como o Hill, o John Cena, sabe, ai caramba, bater no microfone aqui sem querer, então não faria sentido, mas pode ser que aconteça, né, bom, aí então depois a gente tem também a presença do Triple Edge, caramba, tem muita coisa desse Raw, meu Deus, vai ficar muito grande esse podcast, e o Triple Edge foi e comentou ali que diferente da semana passada, aquele microfone dele ali não estava cheio de baba, né, aquelas babas do Batista que estavam cuspindo, e aí tinha ali uma espécie de carta do Batista fazendo algumas exigências, né, e aí ficou zombando daquilo, né, que o Batista sempre fica, fica sempre falando, né, eu quero que você faça isso, eu quero que você me dê isso e tal e tal e tal, fica fazendo exigências, 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 e as implicações que ele tinha é pelo fato do que aconteceu no passado com eles, que aí ele saiu da WWE porque ele percebeu que não podia bater o John Cena, aí ele saiu da WWE porque o Triple Edge não queria lhe dar outra chance pelo título, aí ele saiu da WWE por isso, por aquilo, enfim, e pior que todas essas coisas aí, de ter saído da WWE, né, de ter desistido, eles costumam dizer desistir, né, é pelo fato de que, realmente aconteceu, então eles vão misturando meio que a treta que eles tiveram ali, o Batista e a WWE, a treta que eles tiveram na vida real com o Kayfeb, né, mas o ponto é que uma das exigências do Batista é que o Triple Edge colocasse sua carreira em jogo na luta, porque aí se ele perdesse ele nunca mais lutava, aí o Triple Edge foi e disse que o Batista, ele foi e atacou um senhor de mais de 70 anos, que um ano atrás estava lá no hospital e aí ele fez tudo aquilo por causa daquela luta, que ele queria ter aquela luta, né, então ele aceita colocar sua carreira em jogo para poder acabar com a do Batista, né, e aí então ele topou esse desafio e aí colocou então o seguinte, o Batista, ele vai encerrar a carreira dele independente do resultado da luta, só que o Triple Edge pode encerrar se o Batista vencer. Alguns disseram que, ah, ficou mais previsível porque assim faz realmente parecer que o Triple Edge não vai perder a luta, que ele não vai encerrar a carreira agora, não tá com cara de que vai encerrar a carreira e realmente não tá com cara de que vai encerrar a carreira. Outros disseram que ficou imprevisível porque agora os dois podem encerrar a carreira, né, eu sinceramente tô com a primeira tênis. Embora também pode ser só uma storyline, tipo, o Triple Edge perde e aí no resto do ano lá ele consegue uma outra chance de lutar com o Batista, precisa com o Batista ir aposentado, né, então não tem como ele pedir uma outra chance pra voltar do aposentado, é realmente, realmente, ficou na cara que o Triple Edge vence. Nem só por causa disso também, que não convenhamos, né, chega o Triple Edge perder toda a WrestleMania, meu Deus do céu, o cara tá perdendo o WrestleMania atrás de WrestleMania, meu Deus, aí não dá, toda hora perder fica feio pra ele, né, o cara que mais tem derrotas na WrestleMania, coitado. Então vamos ter aí carreiras em jogo nessa luta no Rose Board, é realmente um combate que eu tô esperando pra ver, né. Bom, aí a gente teve lá o evento principal, Dru contra Diembrose, né, um combate lá last main stand e foi fraco, viu, o combate eu achei que ia ser um combate estilosos, que eles iam estar pela arena, iam quebrar várias coisas, mas não. Basicamente eu tive lá o Embrose fazendo danidites no Dru do resistido, o Dru jogando o Embrose na mesa, o Embrose resistindo, e aí o Dru fazendo o Clamor Kick e pronto. Contou até 10 e saiu vitorioso ali, o Dru não teve interferência, não teve ajuda nem nada, né. Não entendi porque eles quisessem repetir isso no evento principal, mas foi isso, é... O Embrose não se enxerga, o Embrose não entendeu ainda que não dá, não é pra ele, a WWE é pesada demais, ele tem que, sei lá, voltar pra alguma empresinha menor aí, onde ele fazia sucesso lá em, sei lá, em esquina de rua, em cima de prédio, lutando em quintal, igual ele fazia antigamente, né, não é, ele continuava de abrir, não é mais nível dele, né, ele tá fraco, é frágil, é frágil, não aguenta, não vence nem o Elias que ia vencer o Dru, ainda mais last main stand, não adianta, não adianta, né, já era, precisa se enxergar o Dimas, precisa se enxergar. Então aí, Drew McIntyre é vitorioso, saindo por ser mais uma vez, ele tá com muito hype o Drew, né, muito hype, é, tudo isso pra ficar over o suficiente, e depois perder pro Roman Reigns, infelizmente. Bom, eu já falei o que eu faria, né, lá, agora ali atrás, em relação a essa storyline de ele contra o Roman, mas não acho que a WWE vai fazer isso também, e não precisa fazer só porque eu quero também, mas é, eu acho que seria melhor, né, mas, por exemplo, se ele perde depois de ganhar o Mundial do SmackDown, também não é ruim, não, enfim. É, e quanto ao Dianbros, eu acho que cada vez mais que está passando, tá ficando na cara que o Dianbros tá saindo da WWE. Talvez ele saia por cima, talvez, que essas derrotas que tá tendo, ele tem uma carta na manga, sabe, ele aparece e ajuda o Rollins contra o Lesnar, ou ajuda o Roma contra o Drew, sabe, tipo, na WrestleMania pra se despedir assim, é, talvez a WWE faça uma dessa com ele, mas, é, vai ter muito que esperar pra ver. Lembrando que não acaba o contrato dele, é, quando ele, quando tiver a WrestleMania, acaba em abril, mas é no fim de abril, então, ele pode lutar mais vezes depois da WrestleMania, tá? Então, vamos supor que ele faça isso, menos o que eu falei na WrestleMania, saia por cima lá. Ele pode depois sair chutado, na Arábia Saudita, por exemplo, se bem que a Arábia Saudita é em março, né, não é mais em abril. Ele pode, em algum show do Raw, no último Raw de abril, perder ali um combate final e pronto, né. Esperemos, esperemos pra ver. Mas é isso, deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui.